O que é isso? Estou de pobeira sem ninguém na geladeira Eu gostaria de ser ruim não, hein rapaz Eu sempre tenho alguém na geladeira Oh louco, alô Thalita Alô Thalita, alô Alô Thalita Caralho, to muito batatão Faz uns dois dias que eu não jogo Não sei nem segurar no mouse Oh Patifão, o Sterling está treinando Hard aí Porque é final de semana Até fiz uma declaração Na live, não foi Iona? Sim, o cara O cara está se dedicando Para dar o melhor dele Precisa da batata, eu sou pro Eu sou quase um Iona Até agora eu não fiz nenhuma partida Com menos de 5 kills Caralho Fala tu, fala tu aí, Iona A partida inteira, né? 3 rounds, querido Porra, não me envergonha isso, cara Não, 3 rounds, 3 rounds Mas a gente está cunhando no time, né filho? Você acha que ele está... Olha que chato Aí, olha aí Ai meu Deus do céu É isso que acontece É isso que acontece Ó, tira aqui no meu pé e acompanha Puta, burrão mano, quebrei a janela inteira Eu fiz só um buraquinho Vai morrer Vai morrer Valeu O cara está noido Opa, levei um aqui Também não está tão batata não Eles vieram pela... Pela pontezinha ali No... No S Acima Nossa senhora Bostorinha aqui ou Bostorinha? É eu É eu É eu mesmo É eu ué Eu sou o Joe, o famoso birulebe Esse tio é o famoso birulebe Achei ele Ah o John, 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 John Ah tá, achei, achei Um contêner ali Chatinho é, amiguinho Você tá lá ainda? Tá Tava One hit one kill Olha essa mira, hein Olha essa mira, hein Se liga, 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 se liga... Puta, será que rola, né Eu odeio de glass, mano Eu acho o glass muito legal Mas é uma bosta Porque as vezes você não mata ninguém Seu time mata todo mundo E as vezes o seu time morre, né Aí morre todo mundo do seu time Aí fica só você, bobão Com aquela mira lá, dois metros Ah, que merda O... O Horneteiro mandou assim, ó Como é pra você ter o pé quente do Patife em campeonatos e o pé frio do Drizzy DiCaprio no seu time? O pé do Drizzy é mais frio do que o meu pé quente É um negócio horroroso, né, gente Mas o Drizzy, sabe o que vai acontecer com o Drizzy? É tipo o Corinthians O Corinthians nunca tinha chegado numa final de Libertadores, tá ligado? Aí chegou, ganhou, né Não deu nem mole O Drizzy, o dia que ele ganhar a primeira partida num campeonato, ele não perde mais, mano Ele vai ver que é bom, tá ligado? Ele vai falar, pô, é legal ganhar, caralho Aí ele vai começar a jogar sério Ele não sabe se ganhar legal ainda Ele não sabe, pra ele é o mundo novo esse mundo das vitórias em campeonatos de Rainbow Six O Drizzy, as partidas mais importantes que ele joga são aquelas que vocês carregam ele na sanqueada lá Que puxa ele pro diamante Localização do container biológico desconhecido, permissão pro combate Quer saber? Palmas pudrize Aonde? Essa arma aqui tem um recorrer lá na ponte ali, embaixo Embaixo, na ponte? A janela quebradona ali Não tive visão É que foi vocês que quebraram essas batatas Ah, mas ele atirou também Repor munição Repor munição Trolley, preparado E aí, ônime, ó Ó, é Vou abrir aqui, ó Quanto é mais Nossa, o Duda tá quietinho, né, gente? Não tem, né, Duda? Não tem, né, Duda? Não dói hoje, mano Não dói, Dudinho O que você tem, querida? No lugar, né Foda Foda Olha, que mulherada Foda 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 Deu um tirão na Frost, viado Quando vi, já foi Frague deles Ah, mano, olha essa Frost, tio Que bagulho lixo Não, tá, não, Ruxa Não, Ruxa Ai, meu Deus Que ódio dessa classe, brother Olha isso Agora Ruxa, agora Ruxa Atrefei de novo agora, né? Para de jogar de Glash Eu não nasci pra isso, não Preciso passar a vida, não Preciso passar a vida, não Embaixo Ah, embaixo Puta, vocês são bem burra, hein, mano Porra Ai, ai, amigo Ai, Duda Puta, que pariu, Duda Cê não deu, ai, Duda Agora me matava a Frost Essa filha aí Ai, Duda, tá quebrado aí, tá quebrado aí, querido Essa Frost não dá, não, mano Nossa, que ódio Nossa Gente Olha, tá de bote esse maluca aí, ó Ah, duvidou Bote Hornetão Claro que o Duda morre pra ele pra gente conseguir ver o Akan do cara, velho Ai, nossa, eu dei vexame, mano Sempre que eu jogo de Glash, eu dou vexame, velho Que dom do cacete Vai dar merda, vai dar merda Ai, deu, velho Ah, caralho Tá de bote, velho Ele tá só com áudio mesmo Caralho, maluco, meu lado, segundo andar É Patife gostoso, não me dá ban Ué, não entendi É porque a galera tava indo lá na live da Nive falando gostosa e aí tava dando ban lá, entendeu? Uhum Aí ele chamou você de gostoso e pediu pra você não banir ele por ser chamado você de gostoso Eu acho que eu vou evitar comentar sobre esse caso aí Um pau Vai que, né? Vai que É Ratão falou que vai buscar a gente de Santa Fé, vai colocar todo mundo no carro dele Caralho Por E quantos dias a gente vai ficar lá com a gente? Sabe ou não? Querido, eu vou ser honesto que eu não sei Eu não sei, eu ouvi boatas de que é bate e volta, entendeu? Sério? Bate e volta? É, ouvi boatas Eu espero que não, né? Eu espero que aí, né? Quem for levar a gente, né? Preparando barricada Não é bate e volta não Mas vai que, né? Ah, nem dá pra ser bate e volta, mano Os inimigos localizaram contêiner biológico Como não, querido? Ah, porque porra A gente tem que ter uma concentração A gente tem que, porra É campeonato, não é Não é festa, né? Não é festa, é, mano A gente tem que ter uma concentração Tem que estudar a tática Não é assim Ser obrigado a dizer que eu concordo com Aqui, tá, vira aqui fora aqui Ó, tá vira aqui da chanelinha aqui, ó Chupiora, babaca Olha que pariu Chupa, errou o lado, babaca Caralho Ah, eu vi um pezinho ali, ó Que triste Olha, eu vi o cara Eles diminuíram o contraste da parte externa? Mano, tá Uh, meu deus Chegou um cara aqui do meu ladinho Ai, caralho Caralho, eu levei tweet nem sei da onde, Moni Mano, que merda Ah, não, não, não Solvei sua vida estéreo de tal maneira, querido A minha? Eu tô aqui, cara Eu resto aí Não, na frente, na frente, na frente Entrou já? Entrou Entrou Derrubei o outro também, eu acho Não Mais um deles Tem na escada, tem na escada, tem na escada Eu tive que correr porque ele me viu Ué, meu Deus do céu, eu tô me dando trocação não É de cima ou de baixo? Em cima, em cima, em cima Embaixo tô eu Ah, mano, eu atirei aqui da uma batata também É o Azevedo É o Azevedo Azevedão Tem um aqui atirando com o pé, ó Eu ia até deitado Se eu tiver deitado, ele tinha matado ele Eu vacilei também Ah, esse time aqui Aliados eliminados Esse time não dá, não Estéreo Batatão Ai, tá vendo? O Yono tava me motivando até agora É você que me põe pra baixo, Petit Ah, mas sou eu mesmo Esse é meu objetivo Na vida Essa aí, né Psicologia reversa Não é, o Hornet tá assistindo a live também, tá? E a minha live não tem delay E ele falando Tô assistindo no celular Então o babaca aqui é o estéreo Eu só queria deixar isso no ar aí Ele até mudou pra barca É foda o estéreo Não tem milagre aqui nos faça carregar essa situação Mas a gente vai ganhar dele Aí, ó Então vamos, Fih Ó, matei o estéreo, ó, tá vendo? Aí, ó Palmas pro estéreo Manda um monte de risadinho Manda um monte de risadinho Eu dou bloc Tente fazer isso na minha live Tomar bloc na hora Pode puxar a cidade alfitriar, mano Alô? Não, bloc na hora Palmas pra você Você merece esse tipo Agora vocês estão aí de camarote Agora vocês estão aí de camarote Tá lá embaixo, queridos Lá nos barquinhos Lá nos barquinhos Lá nos baros Não podemos perder mais Batatífin Batatífin Vai, vamos, vamos, vamos Vou perder Deixa eu ir com alguém Eu não vou com ele não, com ele é toda estrelinha Ah, tem Frost mesmo, caramba Frost Esse nome é um nome muito pesado, velho A gente escuta que tem Frost A gente vai ficar como Em choque Cadê, ô Duda Vamos aqui Vamos tirar essa piroca aqui, Duda Vem Dudinha 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 Sua Batatífin Atividade inimiga Falte suspender a proteção do container Atividade inimiga Mas ela já tá aqui Aterredo Seu OC Faz bater Devolha Alinhada Deitei 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 Ah, que quebrou Producion Caralhos Terpo Alpro Boa Batatífin Só falta um hornetão Fica dentro do container Perfeito Também Amiga Isso aqui tá COMO A mina Tá COMO Quelid Presidente Pera Tati tá com a mira cavalo. A mira batata, rapaz. Nossa, eu joguei o voo eles, né? Esse foi o Ruxão nervoso. Esse Ruxão foi nervoso. Não, não, não. É que não. Quase. Nossa. Pegamos ataque na última. Ainda bem, viado. Meu pau, Giant. Aí, MP Amorim. Boa noite. Boa noite, Moderas. Boa noite, Moderas. Eu gosto do cara que é educado. Boa noite, Moderas. Chega dando boa noite pra galera, entendeu? Senta no meu colinho. Assim que tem que ser. Agora vocês saem de camarade. Gente, não sai da minha cabeça, não. Socorro. É o mesmo lugar, hein, galera? O mesmo lugar? Bom trabalho. O container biológico é localizado. Boa dúvida. Eu, por mim, repete aí o seu prédio. Vai no barco de novo? Ah, não. É, no barco. Vai ter cara pescando lá no outro prédio, brother. Sempre tem. Com certeza. Sempre tem. 10 segundos pra inserção. Será que vai ter algum estrelinho? Frost na entrada, logo tem escudo. Não tem Frost atrás do escudo. Mas tem Frost. Prossiga até o container. Pô, 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 pô. Eu tô morrendo pra Frost. Tô psicológico abalado já. Drone ativado. Tô com o Bostoliano. Vou deixar ele sozinho porque funcionou da última vez. Duda, cuidado com as janelas lá do outro prédio, Duda. É, tô ligado. A gente vai derrubar aquela parede ali que ele já é vitória, mano. Vai, Duda. Muito forte, hein. Tô com a verdade. Hora de abrir uma nova entrada. Lá vão para nós. Mantenha o seu prédio. Nossa, a Flora tá meio escudo agora. Nossa, a minha da Flora tá meada. Ah, mano. Agora eu me peguei. Eu peguei um já. Qual o que é? A Flora? Não, eu peguei um cara de escudo. Acho que é Hulk, mano. Ai, ele é chato. Peguei a Flora. No. Ih, GG. Easy peasy. Levei, levei, levei. Hum, tem um aqui em cima. O papai da zoeira tá na escada, na andar de cima. Fica dentro, fica dentro, fica dentro. Tá na andar de cima, tá? Tô marcando a porta, pode ir. Tá, vou tentar marcar a outra. Ele tá entrando do meu lado aqui, ó. Acabou a munição. Nossa, foi. Ainda bem que você pegou, velho. Salvou o time. Boa, garoto. Dá high five aqui, ó. Uh! Deixa uma foto pra comemorar esse momento. Gostei, gostei. Caralho, tiozão. É aí, Felipe da Silva. Caiu o TK, ela tá fazendo solo na live. Nossa, gelei. Dei até uma aqui agora, velho. É isso aí, Victor. SFC, é isso aí. Esse é o nosso time. Eu... Esse é o nosso time. Carreguei o Ione, hein. Só queria dizer isso. Opa, desculpa. Opa, desculpa.